Eu acho que de continuação é uma preocupação para vocês aqui na cidade? Sim, mas ontem fizeram uma vistoria e por precaução pediram que o pessoal que mora na região ribeirinha que não dormissem em casa, que tivessem esse cuidado, porque eles não têm uma certeza, como foi examinado ainda, da estrutura desse assunto, entendeu? Mas, graças a Deus, não choviu à noite, correu tudo bem à noite. Nós estamos na luta, na batalha, recebendo uma ajuda muito grande do governo do Estado, do nosso interesse civil aqui, Daniel Martins, e também, como o governo, que esteve, aí está, né, a polícia militar, e nós vamos receber agora o secretário de saúde do Estado, depois, acho que vem também o ministro de saúde do governo, federal, e amanhã talvez venha o nosso governador Anastasia. Então, nós estamos tendo um apoio muito grande, né, e estamos na luta com muita fé, com muito amor no coração, com muita força, com, né, para poder colocar a cidade em seu devido lugar. Mas sabemos que a batalha é muito grande. Beleza. Boa, companheira. Boa, companheira. Boa, companheira. Boa, companheira. Capitão. Boa, companheira. Boa, companheira. Obrigado aí, companheira. Boa, 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 companheira.